Olá pessoal, e o BBB está mais perto do que nunca, faltando apenas 4 dias para começar a atração da Globo. O Boninho postou mais um spoiler para todas as pessoas que estão ansiosas para chegar a esse momento do BBB22. O Boninho fez uma brincadeira nas suas redes sociais, falando para os fãs lerem as mãos dos participantes, adivinhar quem é o participante pela linha das mãos pessoal, só o Boninho mesmo, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários quem que vocês acham que vai participar desse BBB22. Lembrando que sexta-feira agora já vai começar a mostrar quem serão os participantes da Pipoca e Camarote. Boninho deixou mais uma vez a gente na expectativa. E aí, você já tentou ler a mão de quem você acredita que sejam participantes do BBB22? Fica ligadinho aqui no canal, no BR Beiro, que você não vai perder nada que vai acontecer no BBB22. A gente vai trazer tudo em primeira mão para vocês. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo que é muito importante, pessoal. Estamos rumo a 40 mil K. Então, ajude o nosso canal a crescer. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.